Funk brasileiro, eu sei que esse assunto rende com o vinheteiro, né? Quando ele fala sobre o funk e a música clássica. Por que que você odeia tanto o funk e por que que você ama tanto a música clássica? Se o funk é uma bela de uma harmonia, né? Pra juntar pessoas. Bela batida. Pra as mina dançar. Eu tô refletindo aqui. Eu tinha que ter pensado antes nessa resposta. Mas eu não odeio o funk. O que eu odeio é a MPB. A MPB que eu acho um... Eu não sei o que acontece. Os caras falam, parece com o Debussy. Parece que tem nada a ver com o Debussy. Por que você não gosta da MPB, então? Por quê? É, tem um motivo especial, específico, alguma coisa que você olha e fala, ah, isso eu não... Por esse motivo eu não gosto. Ah, eu saio do ambiente quando tá tocando. Elas são... é desagradável. Você tem que apreciar, ela é enfiada em você. Você tem que falar que gosta pra parecer mais chique, né? Pra parecer... Inteligente. Inteligente. Você tem que falar que gosta de MPB. E não é... não é agradável. O funk, muitas vezes, é mais agradável do que a MPB. Porque o funk, ele ainda faz você se reproduzir, né? O funk é uma dança de acasalamento dos mais imbecis, né? No caso nosso. Sim. O do ser humano. O mais imbecil. O menos imbecil, ele gosta de outras coisas. Então, ele tem a função reprodutiva, né? Isso é imbecil pra caramba. O funk, ele tem uma função reprodutiva, que é muito importante. É... a MPB não. Ela só... tem a função imbecilizadora. Mas eu tenho a impressão, Vinheteiro, que ninguém da MPB vai procurar você pra reclamar, ó, Vinheteiro. A gente aqui da associação... Caetano Veloso. Ó, o Caetano Veloso ficou ofendido. É só... Não, mas se eu tiver com vontade... Se eu tiver com vontade, aí eu... É que eu não tô com vontade de tocar nessa área ainda. Ah, eu sei, mas é uma... Eu posso me cancelar ali também. É uma galera que dificilmente vai pegar pilha aí atrás de você. Pega. Mas quem pega muito são os funkeiros, velho. Eu fui ver o Vinheteiro. O Vinheteiro fala umas puta barbaridades sobre o funk. É que agora ele tá... É da privada, né? Tá mais atrás. É, na privada eu vivo também. É que eles se ofendem porque eles sabem que é uma bosta muito grande. Mas dá mais view que seus vídeos lá no YouTube, os funk. Qualquer... Claro que dá. Qualquer, assim, dá muito mais do que você. Porque é o dinheiro, é só enviar dinheiro. View falsa, tem três comentários. Canal do Condizinho é fácil. Então quem escuta o funk é tão analfabeto que não consegue comentar. Só se for isso. Mas você olha... Você olha o vídeo e tem 50 milhões de views. Mas tem três comentários? Tem algo errado, porra! Mas quem cancela muito, os funkeiros ficam putos com o Vinheteiro. O MC Pose ficou puto com você, né? Um tempo atrás. Ou tá tudo resolvido? Você resolveu com ele ou nem? Eu vi um vídeo dele... Ah, tem uns MC que ficam muito bravos com o Vinheteiro. Brigam, respondem. Eu não conheço. Ah, o MC Pose é um cara muito bombado no meio do funk. Eu não sou um seguidor, mas eu sei que é um cara que faz sucesso e falou mal de você. Não sei se você viu. Porque não só ele, mas tem muita gente que fala mal. Muito, ô Reginaldo, muito pelo vídeo que você viralizou no Twitter, Vinheteiro. Lembra seu vídeo clássico da privada? Isso é um funk. Ô, mas vocês falam de funk? É Vinheteiro. O Vinheteiro é engenheiro de som, faz música eletrônica. Sintetizador. Faz música eletrônica. Olha aqui, ó. 100 milhões de views. Ela tá movimentando, certo? 12 mil comentários. Onde que isso aqui é fake? 12 mil... 12 mil... Tá. Tá. Eu num vídeo com um milhão de views, eu já não tenho mais 100 milhões de views. Então, eu, Lorde Vinheteiro, mestre das champolas, se com um milhão de views eu faço mais de 12 mil comentários, como é que 100 milhões de views deu 12 mil? Tá, tudo bem, mas vai ficar discutindo o número aqui. Mas o vinheteiro, você tem que entender que é o seguinte, foi que é pra você escutar. É o Delari, é o Delari. É pra ter performance. Essa aqui, você olha, você mexe no lado da risadinha. Ah, esse cara é engraçado. Quá, 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 quá. O fã é que não, você põe aqui, ela tá movimentando e dança. Você vai ficar comentando enquanto tá dançando? Aí você tá dando uma desculpa picareta. Toma, trouxa, vai lá. Calma. É, Delari ele tava indo tão bem na linha de raciocínio dele, falando dos funkeiros. Mas, ó... Quais foram os grandes funkeiros que falaram mal do vinheteiro? Ah, tem uma galera... Todo mundo fala mal. É que eu também não sou muito do meio. Mas eu acho que a galera tem um motivo pra falar mal de você, vinheteiro. Vinheteiro dá muito motivo. Lembra um tempo atrás, quando viralizou aquele seu vídeo no Twitter maravilhoso? Isso aqui é o funk. Você tem, Reginaldo, o vídeo do vinheteiro falando sobre o funk, de pegar privado e arremessa? Porque ali foi muito... Você provocou muita turma. E por isso que ficaram tão putos com você, vinheteiro. Cadê? Roda aí. E aí, Reginaldo? Roda aí, vamos ver. Vamos ver se tem. Aqui dentro está a música brasileira. Veja, ó... Tá cheio de funk aqui dentro, ó. Cheio de funk. E olha o que que eu vou fazer com a música brasileira, ó. É isso. É isso. É isso que a música brasileira merece. Então te amou, vinheteiro. E aí, o que que você tem a dizer sobre esse vídeo da privada? Você se arrepende, Vinheteiro? Você se arrepende? Boa. Eu me arrependo de ter perdido aquela privada que o cara lá que estava fazendo a obra, ele... Ele ia levar. Era um... Era um... Era um presente. Era um presente. Aí eu tirei dele... Bom, mas um milhão de vinho no Twitter... Não, esse vídeo tem... Deve ter cinco milhão de vinho no Twitter. Cinco milhões? Então é uma... Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena.